Olá pessoal, Professor Vim, eu sou o Dantas, trazendo para vocês mais uma dica agora sobre os equipamentos de rede. Olha só, o Hub é um equipamento que recebe as informações e distribui tudo via Broadcast, ou seja, todo mundo que estiver conectado na rede vai receber a informação. Já o Switch, não, ele é um equipamento Unicast, ou seja, ele vai enviar a informação apenas para aquela máquina que é o destinatário dessa informação. Então, deixa a rede mais rápida. Roteador permite a conexão de redes diferentes, por exemplo, a sua intranet com a internet. Já o modem e o modem USB, eles têm a característica de converter os sinais modular e demodular para facilitar a conexão com a internet. Ok? Um abraço e até a próxima!